Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje estamos aqui num espaço que vocês provavelmente já conhecem porque já fizemos alguns TikToks aqui, mas vamos remodelar aqui o terraço da Kata. Neste tempo de quarentena uma pessoa tem que puxar pela criatividade e a Kata, para quem não sabe, é a minha irmã e ela mudou-se há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, para o mesmo prédio que eu. Portanto, nós somos vizinhas e ela tem um terraço maravilhoso que está a precisar de ser assim, renovado, com plantinhas, com móveis, mas esta será a primeira parte em que vamos plantar todas as plantinhas que ela mandou vir e vai ser muito fun, porque reparem, isto é o que temos de momento. Portanto, muita ervinha, muita coisa que precisa. É um matagá. A vossa favorita está de volta, como vocês podem ver. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do terraço, ele é assim, este é o canteiro gigante que nós vamos atacar hoje, por isso é que já estou de luvinhas. E pronto, hoje vamos arrancar estas ervas feias, colocar umas plantinhas todas bonitas e depois a Kata ainda tem esta parte do terraço toda para ali, que ela depois vai adicionar alguma bilha e assim, mas isso só depois de quarentena conseguimos tratar. Então, vamos hoje atacar as plantitas e pronto. E também tem ali as minhas carpetes, porque sim, eu sou esta pessoa que se aproveita. Tenho aqui os tapetes que eu trouxe de casa para lavá-los, porque eles são demasiado grandes para colocar na máquina, portanto, eu trouxe os produtinhos, está ali tudo e daqui a pouco também vou aproveitar para lavar. E as novas aquisições estão aqui, foram estas as plantinhas que a Kata encomendou, que entretanto já chegaram uma semana, por isso é que algumas delas, como vocês podem ver, mocharam um bocadinho, porque choveu imenso durante esta semana. Nós estivemos literalmente à espera que o sol viesse até nós, porque o tempo infelizmente não tem estado muito a favor de fazer, obviamente, jardinagem, porque a terra depois fica toda lamacenta e não conseguimos fazer as plantinhas agarrarem. Portanto, aqui está tudo o que vamos precisar. Como vocês podem ver, temos aqui muita planta bonita e também temos terra. E vamos começar pela pior parte que é arrancar ervas. Bem, pessoal, já estamos nisto há cerca de uma hora e um quarto, por aí. Uma hora e meia. E já arrancámos tudo, como vocês podem ver, está tudo super limpinho, porque a Kata tinha aqui muitas plantas invasivas, aquelas que começam a nascer só porque sim. Aliás, para vocês verem, isto são só sacos de lixo, de terra, pedras, ervas daninhas, estão a ver? E elas picam bastante, portanto, uma pessoa foi contendo a emoção ao longo do processo. Mas, como vocês podem ver, está bem limpinho agora. Estamos muito orgulhosos. Tem tudo a minha minhoca à michê? Temos ali uma minhoquinha. É lecas. Aqui temos um belo ecossistema. E pronto. Aqui temos imensas pedras que estivemos a tirar também. Um caracuíto. Ai, que tão fofinho! Como é, baby? Super baby! E pronto. Estamos a preparar a terra toda agora, como vocês podem ver. Com a enxada. Onde é que ela anda? Está ali a nossa bela enxada. Da Mariazinha. Como estava a dizer, estamos a preparar a terra que é para depois colocar as novas plantinhas. E tirámos estas pedras porque aqui estava imensa coisa assim de lixo, sabem? Restos que estavam aqui dos antigos inquilinos. Então estivemos a remover isto da terra. Mesmo assim não conseguimos tirar tudo, mas já foi um belo avanço. E está aqui a tesoura. Que entretanto, coitadinha, ficou enterrada. Mas pronto. Estas plantinhas já estavam aqui porque foi a nossa mãe e a nossa avó que já tinham plantado. Aqui temos as ervinhas. Aromáticas. Sal 50 e oclã. Exatamente. E cheiram super bem. Eu há bocado sem querer arranquei aqui um bocadinho de salsa e ficou a cheirar super bem. E depois temos aqui estas palmeirinhas assim que estão mais ou menos a aguentar se elas não gostam muito do sol. Porque aqui às vezes bate muito sol de manhã. E depois temos os catinhos também super fofinhos. Aqui outra palmeirinha. Catos. E aqui neste cantinho é que apanha mais sombra. Então replantámos aquela que estava ali daquele lado. Só para ver se ela se aguenta aqui mais à sombra. E pronto. Entretanto as paredes estão todas sujas. É natural. E aqui esta zona também. Mas pronto. Vamos continuar a limpar aqui a terrazita toda. Que é para depois começarmos com a fun part. Que está ali a olhar para nós. Lindas beltas maravilhosas. Ai eu de desto. Uma fera muito grande. De desto. Temos aqui uma fera à porta. Porque diz assim está muito calorzinho lá fora. Eu não quero ir lá para fora. Está muito calor. Não é Nino? É isto. Pois. E pronto. Bem. Vamos continuar. Vamos agora começar a planear onde é que vamos colocar as pantinhas. A Cata já teve aqui algumas más experiências. Estas aqui por exemplo não gostaram nada de estar à sombra. E as que ficaram ao sol. Como podem ver está super bonita. Que são os amores perfeitos. A lavanda também gostou muito de estar ao sol. As margaridas nem tanto. Estão ali um bocadinho queimadas. Como vocês podem ver. E pronto. Foi aqui um teste para ver quem é que estava bem com o quê. Estas adoram sol também. A Carla e Isabel também. A Carla e Isabel. Sim. Porque eu tenho uma Carla e Isabel. Então ficou a Carla e Isabel. Pronto. E aqui. Estas gostaram ou não gostaram? Essas não. Não vejo? Yeah. Isto aqui foi sol. Isto foi sem sol. Portanto. Houve aqui uns pré-testes. Para ver quem é que fica aonde. Portanto. Agora vamos pegar em cada vizinho. E vamos colocar aqui. Para ver como é que vamos fazer. A configuração. Aqui do canteirito. Pips, é oficial. Já temos plantinhas. Eu estive a colocar. Pus assim. Imagina. Peguei em plantas dentro da mesma família. E fiz assim na diagonal. Para ficarem mais distribuídas. Porque tínhamos vários tipos de plantas. E depois aqui. A Cata queria fazer mesmo assumidamente uma barreira. Para as ervas aromáticas. Portanto. Fizemos assim. E ficou super cute. Porque ela tem aqui várias coisas com cor. Depois tem mesmo só plantinhas assim. Então acho que ficou giro com as alturas diferentes. E agora. Como vocês podem ver. Está tudo assim em vasinhos. E agora vamos uma por uma tirar. Abrir a covinha. Para podermos então plantá-las. Algumas estão assim bem sequinhas. Mas nós temos esperança que com a aguinha. E com uma nova terra. Isto vá ao sítio. Portanto. É foco e fé pessoal. Foco e fé. Foco e fé. Olhem só que bonito. Já temos aqui terrinha nova. Que estamos a colocar com os vasinhos. Estamos a aproveitar estes vasos. Para ir abrindo os braquitos. E também. Depois colocamos esta terrinha. Vamos buscar ali. Ao. Oi. Força. E aproveitamos também para tirar a terra dali. E colocar. Como vocês podem ver. Esta terra é bem mais escurinha. E ela também tem propriedades. Que ajudam as plantinhas a ficarem alimentadas. Que esta terra não é muito fixe. Que a Cata tinha aqui. É bem fixe, é bem rista, não é? É bem foco. Muito bem. Nem. Eu queria ser de outra maneira. Se bem que tu tens a ver. É mais afiada aqui. Eu gostaria ter nascido na Mouraria. E é para a marcha. 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 Esta gaja passa a ser de uma cabeça. E é para a melinda. Ah, linda. E era peixeira no mercado. Da Ribeira. É porque a tua personalidade também coincide muito mais. Eu sou muito mais introvertida do que tu. Então, tipo. É completamente ok. E eu não tivesse sido obrigada. Tu não tinhas a coragem de ir estar lá de cima. Ah pá, eu tinha, mas ficava naquela. Mas pensava várias vezes. Mas o problema é esse. Às vezes é pensar. Eu penso. Sou fácil. Temos canteirinho pronto. Vejam só. Está tão lindo. Esta terra nova fez toda a diferença também. E ficou muito mimoso. Muito fofinho mesmo. Nós, as pedrinhas que encontramos. As maiorzinhas até metemos aqui a dividir as duas zonas. Encontramos aquela pedra gigante. Só para vocês verem. Vós não têm noção da quantidade de pedra que nós tirámos daqui. Mas está muito bonitinho. A sério. Vou colocar um antes e depois. Mesmo coladinho para vocês conseguirem ver. Porque a diferença é gigante. E a Cata ficou muito contente. Entretanto, tivemos aqui a molhar isto tudo. Aliás, a Cata esteve aqui com a vassoura. E a molhar tudo, como vocês viram. Só para limpar. Porque isto estava tudo cheio de terra. Tudo cheio de vasos. Só para vocês verem. Vejam só a quantidade de lixo que nós temos ali. Porque foi pedras. Foi terra. Foi aquelas ervas daninhas. Portanto, temos aqui muita, muita coisa para pôr no lixo. E entretanto, também já lavei uma das carpetes. Como vocês podem ver. Depois eu acabei por colocá-la aqui. Foi a primeira vez que eu lavei este tapete assim. Desta maneira. E acabámos então por achar melhor pendurar. Até foi a Cata que sugeriu pendurar. E depois passar mais um jato de água. Só para verificar. Está mesmo tudo limpinho. Porque como lavei no chão. Era mesmo só para me certificar. Mas ficou super bem. Eu utilizo esta escovinha aqui. Só para vocês verem. É uma escovinha que eu comprei no chinês. E que funciona super bem. E, para além disso, também utilizo sempre este tipo de detergente da roupa. Mas que é soft. Que acaba por ser para coisas mais delicadas. E é ótimo para tirar as manchas do tapete. Aqui ainda está tudo ok. Mas a minha roupa... Vocês não têm noção. Estou toda molhada. Estou encharcada. Cheia de manchas de terra. Os tênis agora até parecem lavadinhos. Porque nós passámos uns jatos de água. Mas pronto. Vai ser chegar a casa e entrar dentro do banho. E este é o final da primeira parte desta makeover aqui do terraço da Cata. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A Cata ainda está a tentar decidir o que é que vai fazer a audiência. Porque ela nem queria aparecer em câmera. Eu já sei. O quê? Até à próxima. Tchau, pessoal.